TESOUROS RAROS TESOUROS DE SIWA, NÃO AS COISAS FALSAS, AQUELES SÃO DE VERDADE. ME INTERESSARIA POR QUALQUER UM QUE VENDA TESOUROS VERDADEIROS DE SIWA. TEM CERTEZA QUE NÃO QUER VENDER O BRASÃO? NÃO IMPORTA, PROCURE A BARRACA EMBAIXO DOS NINHOS DE PÁSSARO. VOCÊ VAI ME AGRADECER. VOCÊ VAI ME AGRADECER. VOCÊ QUÊS. VOCÊ QUÊS. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acha que são tão caros? Eu venderia minha vida por uma Ankh de Amon. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é falso. É verdadeiro. Quer algum? Essa barraca é sua? Sim, é minha. Muitos tesouros únicos de Siuá. Nada é falso. Nada é falso. Você tem algo... verdadeiro? Com certeza essas não são as suas melhores peças. Como assim? Elas são verdadeiras. No meu acampamento tenho coisas mais caras. Posso te levar. Não é longe. É só me seguir. Esse brazão de Medjai não é muito bom, sabe? Temos melhores. Quer algum? Eu gosto desse. Esses outros tesouros que você tem. Eles são falsos também? Já falei. Nada é falso. Como você sabia? Meus tesouros não são de verdade, mas não são falsos. Minha mãe tem uns de verdade. Ei, eu tenho um segredo. Já fui Medjai em Siuá. E vi os tesouros de verdade. Ah, não é justo. Eu que faço todos eles. Ninguém sabe a diferença. Não se preocupe. São boas falsificações. Não vou contar. Já disse. Nada é falso. Você foi Medjai mesmo? Você que é falso. Ah, ei. Você é uma criança muito atrevida. Vamos ver o que a sua mãe tem. Vamos seguir pelo canal. Seja um guia. De verdade. Isso não faz nem sentido. Minha mãe! Ah, não! O que vamos fazer? Tem algo errado. Não tenha medo. Por sorte, eu sou de verdade. Fique aqui e se esconda. Vamos dar um jeito. Como sempre damos. Tesouros falsos são o nosso jogo. Nós que somos os bandidos aqui. Nos dê o dinheiro e talvez a gente não te mate. Não tenho dinheiro. Foi tudo dado. Por favor, pode conferir você mesmo. Eu não tenho nada. Eu tenho uma bela espada. Você quer? Muratis, quem é você? Ah, eu tenho uma bela espada. O que é isso? O que é isso? Essa é uma réplica genuína da Copeste de Suá. É muito rara. Não fazem mais dessas. Leve ela como prova da nossa gratidão. Mãe, ele já sabe de tudo. Obrigado. É uma honra. Sim, posso ver. Essa é verdadeira. Não há quase nenhuma como ela. Que você só viva anos felizes. O que é isso? 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 Só o agouro! Sobek adoeceu! O Petsukes está bravo. A imagem de Sobek mostra a vontade do Deus. O que faremos? Eu curarei Shobak. Continuem venerando. Oh, meu Deus. O que você está querendo, Jota? Lá está, Silvana. Espera, parece ser a... Bajek? Ah, meu amigo! Meu irmão! Ah! Oh! Nossa, como é bom te ver! O que está fazendo aqui em Faiu? Ouvi dizer que era um bom lugar para... prosperar. Mas, eu não esperava encontrar você aqui, Kensa. O que posso dizer? Eu ouvi o chamado da arena! Você acredita? Eu sou uma gladiadora agora. Mas venha, vamos conversar. E beber. E beber. Estou te falando, Bajek. Estou tão perto do meu sonho. Se ao menos me dessem uma chance, sei que poderia ser uma campeã. Dinheiro, fama e luxo. O que mais uma mulher poderia querer? Por isso vim até Faiu. Para construir uma nova vida e enterrar o passado. Mas, fui rechaçado nos portões da arena. Então, você finalmente desistiu de consertar o mundo. Ótimo! Essas coisas são impossíveis. Félix não confia fácil em forasteiros. Mas, não se preocupe. Com o meu apoio, logo estaremos lutando juntos. Primeiro, vamos beber. E, de manhã, vamos à arena fazer as devidas apresentações. Ah, é bom ter você aqui, velho amigo. E, de manhã, vamos lá. Saia da frente! É necessário a segregação das comunidades gregas e egípcias. Todos serão beneficiados com essa mudança. Segurança para todos. Cregos serão transferidos para áreas renovadas ao norte. Ande! Vai! Eu quero que ele seja meu parente. Que coincidência! Ontem mesmo, o ibérico foi despedaçado por leões. Talvez haja uma vaga. E se a Kenza te recomenda... Se quiserem montar uma equipe, vocês vão precisar de um nome. Que tal guerreiros siuanos? Eu acho que Guardiões de Siuá seria mais condizente. É memorável o suficiente para você? Eu já ouvi piores. Vamos, entre. Não há faraó ou deus para te proteger na arena, Medi... Aqui é onde você provavelmente vai morrer. Tente ser dramático. O público gosta. Mas no caso de uma improvável vitória, você ganhará glória e fama. E mais uma chance de morrer. Essa é a curta e brilhante vida de um gladiador. Certo. O que temos aqui? Ah! É o Calistos. Calistos. Um ex-soldado de Ptolemeu que diz saber como manusear uma espada. Horus. Já foi o meu melhor lutador, mas a idade acaba com todos. Hoje luta tão bem quanto um pinico. Ele treina os novatos. Aquela armadura é das forças de Ptolemeu? A maioria dos lutadores não pode comprar uma armadura. Em todo caso, logo ela é destruída. Algumas peças não vão fazer falta ao exército. E deixa tudo mais... autêntico. Ah, falando em autenticidade. Na arena, se usa as armas que eu forneço. Não existem exceções. E você conhece Kenza. Afinal, está aqui pela indicação brilhante e suspeita dela. Bayek, Crocodilopolis saúda outro campeão. Ou outro saco de sangue e merda. Quero ver se ele sabe lutar. E quem melhor pra testá-lo do que aquele que o recomendou? Haha! O que me diz? Pronto pra erguer sua espada, Medjay? Vamos ver se você melhorou. Eu sei que você vai sentir. Nada mal, velho! E isso é de velho? Nek! Achei que ia te pegar! Haha! Nek! Achei que ia te pegar! Haha! É agradável para um cão de areia. Muito bem, Kenza. Você tem um novo parceiro. Logo os portões se abrirão. Preparem-se. Esses são os restos que o Ferex quer botar contra a gente? Hahaha! Não vai dar nem pra aperitivo, irmão! Hahaha! Eu vou arrancar suas bolas e te enfiar água lá abaixo. Nosso maior obstáculo aqui. Os irmãos gauleses. Eu sei a intenção. Você está bem, amigo. Parece distraído. Não se preocupe. Vai perder sua determinação na primeira luta. Estou bem. Mas você ainda não me disse como acabou parando aqui. É uma longa história. Me levaram como escrava na época de Ptolemeu em Siwa. Um nojento chamado Septimius e o clã dele iam me usar. Mas eu arranjei uma espada e consegui escapar. Viajei até aqui onde o Félix me acolheu e me treinou. Mas já chega do passado. Hã? Palavras não bastam para expressar como é bom compartilhar tudo isso com você. Logo o público vai adorar você. Quase tanto quanto me adoram. Hahaha! Hã? Hã? Sim. Sim. Vamos partir o sol ao meio com nossas espadas. Hã? Hã? Você está no clima! Avise ao Félix quando estiver pronto para a primeira luta. Mais cedo começamos. Mais cedo seremos campeões. Hã? 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 Um novo lutador, Siuano. Estou ansioso para humilhar você em combate muitas vezes. Só estou brincando. Temos que nos enfrentar na arena. Mas isso é só mais um motivo para a gente ficar junto aqui. É bom ouvir isso. Mas por que um dos soldados de Ptolemeu arrisca a vida na arena? Tenho dificuldade para seguir ordens e o exército detesta isso. Mas tenho família para sustentar, então cá estou. Você já enfrentou os irmãos? Viridovixi Jiovikos. Não fui considerado digno ainda. Nesse caso, me considero afortunado. Onde está? Estamos prontos. É mesmo? Todos pensam que estão prontos até levar um punho nos deites. Você vai enfrentar uns novatos. Se você sobreviver, a gente conversa mais. Dois guerreiros contra o impossível. O público ama lutas desiguais. E não decepcione eles. Ou a mim. Você é Horus, não? Félix me disse que é o treinador aqui. Não por escolha. Os irmãos gauleses me feriram na cabeça. Se o Félix não estivesse lá, eles teriam me matado. O que você pode me falar deles? É melhor não lutar com eles. São fortes, rápidos e gostam de matar. Para eles, é diversão, esporte. Estão gritando nosso sangue ou pelo deles? Qualquer sangue, C. Não existem inocentes aqui. Não hesite com sua espada, irmão. Porque eles não vão. Todo mundo aqui sabe dos riscos. Você se acostumou fácil com essa vida. Você não vê como eles me olham? Oh, eles me adoram, Bayer. Os homens? As mulheres? Eu tenho tudo o que eu poderia desejar. Ah, vou te estripar, por essa. E eles começaram bem. Esses dois bandidos do deserto são mais fortes do que parece. Vamos fazer em pedaços. Ah, minha graça. Venci. Porra, desgraçado. Morra. Porra, desgraçado. Morra, desgraçado. Morra, desgraçado. Morra, desgraçado. Morra. Continue lutando assim, velho amigo E vamos chamar a atenção de um patrono rico E depois disso? Aí haverá um novo mundo de oportunidades, meu amigo Os melhores gladiadores são enviados em missões especiais E ganham mais dinheiro do que imagino Então vamos chamar a atenção deles Bateu uma cabeça, idiota Larga isso Há! O que é? Tchau! Ah! Vitória! Os guardiões de Siwa! Os novos queridinhos da arena! Quão longe será que eles conseguem ir? Juntar vocês dois foi uma das minhas melhores ideias. O público adora vocês. Eu disse que a glória era o nosso destino, Félix. Glória? Calminha, calminha, donzela grão-de-pó. Tenho um longo caminho pela frente. Foi um bom começo, mas vocês não estão à altura. Não vão enfrentar os irmãos gauleses depois de surrar uns novatos merdinhas. Mas, para ser sincero, espero que consigam. Cansei de vocês me enchendo. E o que faremos para enfrentá-los? Pelos deuses, não me venham com essa! Só pense na próxima luta. Por ter me irritado, vou colocar uns leões também. Esses já não comem há dias. Você é o jantar deles. Me avise quando estiver pronto. Se o que a Kencha diz é verdade, qualquer gladiador pode estar trabalhando para o crocodilo. Pode ter alguma evidência dos trabalhos que os irmãos fizeram. Talvez até mesmo a identidade do patrono deles. Correspondência entre Félix e alguém não identificado sobre a contratação de gladiadores. Deve ser o crocodilo. Ele está reclamando que os irmãos gauleses não vêm seguindo ordens. Quer saber se há outros disponíveis. Essa pode ser a minha chance. Estamos quase lá, velho amigo. Depois de tanto tempo, finalmente terei minha chance contra os irmãos gauleses. E é graças a você. É, nada me agradaria mais. Mas e aqueles outros contratos que você mencionou? Oh, o incorruptível Bayek disposto a sujar suas mãos. Os tempos mudaram, Sene. Acho que é difícil ser um mediae o tempo todo. Tente perguntar ao Félix sobre isso. Discretamente. A melhor forma de achar o crocodilo é vencer os irmãos gauleses. Como se eu precisasse de mais um motivo para matar os assassinos da Shadia. Félix. Soube que alguns gladiadores fazem... Trabalho extra. Isso não é verdade. E se houvesse tal arranjo, você ainda teria muito mais a fazer para merecer uma oportunidade. O seu trabalho, seu rato imundo, é lutar. É só isso. Ou você ganha seu ouro na arena, ou você não ganha nada. Então é isso que faremos. Estamos prontos. Finalmente. Estão perguntando de vocês na arena em Sirene. Deem um bom espetáculo e todos iremos lucrar. Robin? É comum lutar com leões? Só quando o Félix os arranja, eles são bem mais caros que os homens que se oferecem para apanhar. Não vejo muita honra em matar eles. Mate ou seja devorado, Bayek. Aliás, estarão presos. Se não soltarmos, vai ficar tudo bem. Ah! 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 Você vai sofrer por isso! Ah! Veja aí, a garota escrava são imbatíveis. Mais ferozes que feras selvagens. Você parece uma beira que desabara. Você vai sofrer por mim. Engoli essa agora! Não eram para estarem em jaulas? Não há regras na arena, Senni! Abaixa isso! Agora! Abaixa isso! Agora! Só mais! Um golpe! E eu te pego! É melhor você acertar! Aqui! Lutem por glória! Ei! Está querendo morrer? Vamos! Bateu com a cabeça, idiota? Atrás dele! Vou estripar você! Tchau! 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 Os Guardiões de Siuá venceram mais uma vez. Seriam os irmãos cauleses os próximos. Os Guardiões de Siuá venceram mais uma vez. Os Guardiões de Siuá venceram mais uma vez.